Uma grande quantidade de entorpecentes foi encontrada nessa manhã, dentro das dependências de uma unidade escolar, conhecida como CIEP Mestre Cartola em Vigário Geral, local dominado pelo terceiro comando puro. A Secretaria Municipal de Educação informou que está apurando o que aconteceu, e que a direção do CIEP está cooperando com as autoridades policiais para que os fatos sejam esclarecidos. Os entorpecentes foram apreendidos por equipes da Polícia Militar que realizam desde as primeiras horas da manhã de hoje. Uma grande operação no Complexo de Israel. O Batalhão de Operações Especiais mais conhecido como BOP também apreendeu dois fuzis, sendo um deles desmontado. Peças de armamento de guerra, granada, munição e tablets de entorpecentes no Beco do Geraldo, em Parada de Lucas. A região onde os entorpecentes foram localizados faz parte do conjunto de favelas que engloba ainda as favelas da Cidade Alta, Cinco Bocas, Parada de Lucas e Pica-Pau. O complexo é controlado pelo traficante Álvaro Malaquias Santa Rosa, o Peixão, ligado à facção 3º Comando Puro. Ele é considerado foragido da justiça.